Bem pessoal, bora continuar aqui com a série de Carros 2 de PSP. É sempre válido dizer pra vocês que tem série de Carros 2 aí no canal da versão de computador também, caso vocês tenham interesse. Eu vou deixar no comentário fixado o link pra que vocês possam assistir. Mas vamos aqui continuar com a versão de PSP. Eu fiquei de jogar essa missão aqui, que é a Porto Corsa Invasion. Ah, outra coisa, né? No episódio passado eu joguei com o Matt. Na verdade, os dois últimos episódios eu joguei com o Matt e eu havia falado pra vocês que eu ia fazer uma certa mudança conforme os episódios fossem passando. E vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Atendendo a pedida aí de um inscrito, eu vou jogar com o Finn MacMissio. Mas fiquem tranquilos que eu vou jogar com todos, aparentemente. Eu acho que vai dar tempo sim, né? Até o fim da série de jogar com todos. Mas esse episódio aqui, em específico, vai ser com o Finn MacMissio. Poxa, ele fica um tempinho falando, né? Tá aí, Finn MacMissio. É engraçado que ele tem tipo um bigode, né? Uma coisa meio engraçada. Que câmera é essa, jogo? Agora pra outra direção? Gente, o que tá acontecendo com a câmera? É normal isso? Ah tá, agora tá mais normal, eu diria assim. Não que esteja muito normal, mas agora tá mais normal. De qualquer forma, uma missão dessas daí da gente... Ai, caramba, já bati. Da gente atirar nos personagens inimigos, né? Agora que eu tô prestando atenção nisso. E olha, e devo dizer pra vocês que tem alguns dias que eu não gravo episódio dessa série aqui. Então, se eu já não tava bem acostumado na primeira vez que eu joguei, agora não vai ser o momento em que eu vou estar acostumado. Ainda tô aprendendo a jogar o jogo. Peço a paciência de todos vocês aí. Mas basicamente é isso, é a missão de você derrubar os personagens, né? E olha, tem sido bem interessante os comentários de vocês aí ao longo da série. Primeiramente, eu até tenho que agradecer com relação ao apoio de vocês, porque tem sido muito bom. Agradeço demais a todos aí que têm deixado like, que têm deixado comentários. Eu fico muito feliz, sério, toda vez que eu posto um vídeo de alguma série de carros e eu vejo o apoio de vocês. Realmente é fantástico, é algo que me motiva cada vez mais a continuar aqui com o canal. Então, assim, de antemão eu agradeço. E eu fico muito feliz também de ver comentários de pessoas que dizem que jogaram esse jogo, que jogam esse jogo. Eu acho bem interessante isso. Aparentemente, muita gente aí teve PSP, muita gente joga esses jogos via celular. Eu acho que por emulador, né? Pelo próprio PSP de celular. Então, assim, é bem bacana parar pra analisar. Na época eu nem pensava que isso seria possível algum dia, né? Mas é bem bacana parar pra analisar que hoje em dia é possível, nos celulares, você ter a possibilidade de jogar jogos de PSP. Na época que o PSP foi lançado, na época que eu até tinha alguns amigos que tinham, que tiveram. Eu jamais ia imaginar que celulares teriam essa capacidade de simplesmente fazer um jogo de PSP funcionar. Era inimaginável na época. Quem viveu essa época antiga aí sabe que os jogos... Os jogos não, os celulares antigamente. Mal tinham o sistema operacional direito, que fosse bom. Na época era Java ainda. Enfim, só vai entender isso quem viveu a época, mas... Nesses tempos antigos o sistema dos celulares era bem limitado. E nunca que ia passar pela cabeça de ninguém mesmo que um dia seria possível fazer esse tipo de jogo aqui funcionar. Pelo que vocês disseram aí, muita gente comentou que joga isso aqui no PSP, não, no celular, eu digo. Muita gente joga isso aqui no celular, achei bem interessante isso. Vamos lá, tentar dar uma corrida aqui, né? Vamos tentar alcançar mais uns carros aí, derrubar mais alguns. E torcer pra 2 mil pontos ser o suficiente pra gente conseguir passar, né? Eu não sei quantos pontos eu tenho que fazer. Mas de qualquer forma é complicadinho, né? Esse jogo aqui a gente tem observado que ele é um pouco complicado, sim. Claro, vai ter gente aí no canal dizendo, ah, o jogo é fácil. Mas também a pessoa deve jogar o jogo toda hora, né? A pessoa deve ter bastante costume com o jogo. Como eu comecei a jogar faz pouco tempo, tenho uma hora de jogo somente. Então eu joguei bem pouco e tem dias que eu já não jogo. Eu realmente, fatalmente, não vou jogar bem, né? Que querendo ou não, o videogame é isso. Se a gente parar pra analisar... Olha só, peguei ouro, fui bem. Mas o videogame é isso, né? O videogame, todo jogo é assim. Você começa o jogo sabendo nada. E conforme você vai passando o tempo que você vai jogando, você vai treinando, vai entendendo como funciona o jogo, você começa a jogar melhor. Assim, no geral, eu vejo que a maior parte dos jogos funciona dessa maneira. Mas é isso, pessoal. Fiquei até bem surpreso aqui, porque eu não imaginei que eu consegui ouro, até porque eu não fiquei tão focado no jogo assim. Eu peguei esse início aqui de vídeo pra conversar com vocês, pra agradecer a vocês, pra dizer aquilo que eu achei de interessante, que é o fato de que muita gente joga esse jogo aqui até hoje. Ou seja, eu disserei que muita gente joga nos celulares. Eu achei bem legal. E fiquei satisfeito, né? Porque eu usei o vídeo pra conversar e eu consegui tirar ouro ainda. Então tá bom. Ó, passamos. É isso, né? 4.500. Eu ganhei uma pontuação ali de espião. E ganhei uma nova pista. Beleza. Ah, olha só que a gente liberou. Esse carro aí que... Enfim, não vou falar muito sobre ele não, porque eu vou acabar dando spoiler aqui do filme. Mas quem já viu o filme vai poder comentar aí, vai poder dizer nos comentários o que ele é no filme. Qual o papel que ele exerce. Mas é isso. Caso vocês... Eu recomendo, né? Que vocês assistam Carros 2. É um filme que eu até disse aqui na série que eu gosto. E até foi legal ver dizendo... Gente dizendo... Inscritos dizendo que... Carros 2 era o filme preferido deles. Tiveram inscritos aí no canal que... Tem Carros 2 como o melhor filme de carros. Eu achei bem legal isso, sabe? É uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, mas... Teve gente... Teve gente não, né? Tem gente que acha Carros 2 como o melhor filme de carros. Tá, isso aqui deve ser o quê? Será que é... Outra missão de simplesmente atirar? E teve um inscrito aí que, se eu não me engano, comentou sobre aquele carro ali que fica no canto da tela que lembra bastante a série, vocês perceberam? Lembra bastante mesmo. É um carro azul no mesmo tom da série e o próprio formato do carro lembrava a série também. Assim, interessante, né? Caramba, gente. Complicado. Isso aqui é aquele... É aquele desafio de velocidade, basicamente. Você tem que pegar o checkpoint de performance sem bater, o que é um tanto quanto complicado. Inclusive, teve inscrito aí que também brincou comigo, né? Poxa, você não tá jogando um desafio de velocidade, você tá jogando um desafio de batida. E, assim, eu ri muito quando eu vi o comentário, porque eu tendo a concordar que, realmente, eu tenho batido bastante. É isso. É inacreditável, né? Eu não sei se eu sou ruim ou sei lá o que que tá acontecendo, mas, realmente, é complicado desviar de tudo aqui. Mas, fato é, pessoal, que tem sido fantástico esse apoio de vocês. Realmente, tem sido muito bom aí na série. Tem sido muito legais os comentários de vocês. Saibam que, independente do comentário que você deixa aí no canal, eu leio. Às vezes, eu posso até não responder, porque são muitos comentários por dia. À medida que o canal vem crescendo, tem chegado muitos comentários. Então, tem ficado muito complicado responder a todos vocês. Realmente, é muito difícil. Até porque eu já fico muito tempo do dia editando vídeos pra vocês. Então, muitas das vezes, não sobra tempo nem pra responder. Mas, saibam que eu sempre leio, tá? Independente do comentário que vocês deixam, eu sempre leio. Eu até peço pra que vocês sempre fiquem comentando aí no canal, porque eu gosto bastante de ler o comentário de vocês. E eu gosto também, uma coisa que eu gosto muito aqui no canal, uma característica minha, é falar sobre os comentários de vocês em meio aos vídeos. Então, reparem que eu sempre tô falando daquilo que vocês comentaram. Então, sempre quando eu vejo algo de interessante na sessão de comentários, quando eu vejo o apoio de vocês, eu tento deixar registrado aqui no canal, pra que vocês realmente tenham essa noção de que vocês são importantíssimos. A verdade é que o canal em si, ele seria bem chato sem vocês, né? Ele seria muito mais vazio. E, realmente, eu quero que vocês saibam, eu sei que eu sou muito grato. Poxa, eu tô na terceira volta, né, gente? Tá muito simples, não. Vocês viram, o ônibus tem olho também, né? Afinal, no universo de carros, as máquinas têm vida. Basicamente é isso. E reparem, agora que eu vi, vocês viram, tem uns carros aí com aquele tipo de cabelo, daqueles soldados, acho que da Inglaterra mesmo, né, britânicos. Eu não entendo por que que tem aquilo na Inglaterra, aqueles soldados com uma peruca gigantesca preta pra cima, e que usa um bigode também falso. Eu nunca entendi qual é o sentido daquilo, mas na Inglaterra, né, no Reino Unido, parece que isso aí é normal. Eu lembro até que tem um episódio de Mr. Bean, em que o Mr. Bean, ele fica brincando com um desses soldados, ele enfeita o soldado todo antes de tirar uma selfie com ele, de tirar uma foto com ele. E outra coisa, né, eu tô jogando aqui com o Fimac Mission, mas eu nem falei sobre ele, ele é um personagem que eu gosto bastante. Não sei se vocês curtem aí, mas eu acho legal, porque ele é basicamente o 007. Para quem nunca viu o 007, lá em 007 também tem esse elemento do agente secreto britânico, do agente secreto americano. E o agente secreto britânico é justamente o 007. Então o Fimac Mission faz nada mais, nada menos, do que o papel de 007 nesse universo aqui de carros. Inclusive fica a recomendação pra vocês, os filmes de 007 são muito legais, são bem divertidos. Recomendo que vocês assistam. Eu fui apresentado quando pequeno a 007 pelo meu pai, eu lembro também que de vez em quando no SBT, aos sábados, todo sábado passava um filme de 007. Então eu sou desse tipo de pessoa que sempre gostou de filme de espionagem, sabe? Poxa, tô quase chegando aqui no fim, vou tentar focar aqui pra não perder, né? Mas tô na quarta volta, torcei pra chegar na linha de chegada logo, olha. É aqui, né? Passei. Né? Tá aí, pessoal, bronze. Fiz duas missões, o vídeo deve ter ficado mais ou menos com 10 minutos. Eu tô pensando seriamente em terminar um vídeo aqui, mas talvez eu jogue mais um. Mais uma missão, eu digo. Eu tenho que pensar nisso também, né? Que se eu fizer vídeos curtos demais, a série vai demorar demais pra acabar, e eu sei que... No geral, as pessoas não gostam muito disso, elas querem ver a série avançar. Então vamos fazer o seguinte, vou jogar mais uma missão, só mais uma missão aqui com o Finn Mac Missile, e aí, no próximo vídeo, eu jogo com outro personagem, vou acabar fazendo isso. O fato é que a próxima missão, reparem só, fica em Londres. Tem o Big Bang ali, olhem. Então, assim, é uma missão que tem tudo a ver com o Finn Mac Missile, que é um agente que defende justamente esse país. Legal, né? Tem o Guido ali, tem um carro que é um tranqueira com três rodas, eu acho bem interessante aquele tipo de carro ali, que tem uma roda só frontal. Eu até diria que é um elemento meio estranho, né? É um tipo de carro meio estranho, porque ele só tem um carro na frente, reparem só, é muito estranho, né? Mas, poxa, eu esqueci por completo. Teve inscrito aí que me disse, ele me deu a dica, de que na linha de chegada, na linha de chegada não, né? Na saída mesmo, na largada da corrida, se eu apertar o R, ou seja, o botão de acelerar, no momento correto, meu carro dá uma avançada, ele avança mais que o normal. Eu tenho que tentar fazer isso ainda. Talvez eu pego os próximos vídeos aí para tentar entender. Talvez eu tenho que apertar em 1, talvez eu tenho que apertar em Go, eu tenho que verificar em qual momento eu tenho que apertar o botão R, que é o botão de acelerar, mas vocês disseram que ele dá uma acelerada. É uma boa dica para você já largar, já começar a corrida bem. Entenderam? Poxa, errei o tiro ali, né? Sem necessidade, podia ter acertado. Caramba, gente, estou em quarto. Realmente, estou batendo em tudo, a saga continua. Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer demais aqui nessa série, que eu vou bater, olha, vou bater até... dizer, chega, ou seja, não vou aguentar mais ou vou estar batendo ainda. Pronto, rodei um carro, aí tinha óleo na pista, não adiantou de nada. E eu perdi. Caramba, gente, agora que eu me dei conta, né? Isso aqui é... é corrida de eliminação. Ou seja, a cada volta, quem está em último é eliminado. É isso, entenderam? Mas tudo bem, vamos jogar aqui de novo. Sem problema. Outra coisa que vocês disseram aí nos comentários que eu estava lembrando aqui é que aparentemente há personagens... Olha, eu não consegui fazer a largada perfeita de novo. Não sei se é no 1 ou no go que eu tenho que apertar o... o R, né? Mas eu tenho que ficar bem atento a isso. Mas uma coisa interessante é que vocês comentaram é que aparentemente essa versão de Carros 2 de PSP tem alguns personagens que na versão de Carros 2 lá de PC e de Playstation 3 e Xbox 360 e tal não tinha. Eu achei bem interessante isso. Quem comentou aí que há personagens que só tem nesse jogo. E eu espero poder conseguir jogar com esses personagens. Espero poder liberá-los para jogar com eles, entendeu? Espero que eu consiga. E outro elemento aqui que eu sinto falta não sei se vocês sentem falta tanto quanto eu é o elemento da gente poder jogar os power-ups para trás que é uma coisa que dava para fazer lá em Carros 2 de PC a versão de computador e que aqui aparentemente não tem como aqui eu só posso lançar para frente a não ser esse tipo de especial que vai para trás mesmo que não tem jeito que nem aquele lá que eu mandei. Mas eu digo assim a metralhadora os mísseis você só pode mandar para frente aparentemente não tem um botão para você lançar para trás coisa que lá em Carros 2 de PC era possível e me ajudava bastante por exemplo eu estava em primeiro aí eu pegava um míssil aí eu pegava um míssil o que eu fazia com o míssil? Eu lançava para trás era algo assim muito importante isso fazer bem válido isso fazer o ruído disparou tentar passar ele aqui lembrando que é a corrida de eliminação não se esqueçam e eu tenho que buscar não ficar em último coisa que aconteceu agora tomar cuidado para não ficar em último nas corridas olha teve alguém prejudicado ali tentar passar o ruído agora pronto passei agora é tentar manter a posição o desafio aqui vai ser manter a posição tomar cuidado com as caixas agora que eu estou em primeiro ah brincadeira quando eu acho que eu vou conseguir pegar uma boa vantagem alguém manda um power up aí não tem como caramba devia ir ali na igual um ninja eu ia bater eu virei na hora mesmo muito pouco eu não perdi estou em primeiro ainda olha só o ruído foi eliminado agora faltou só de três rodas que eu até falei que é engraçado esse tipo de carro só falta ele vou acelerar aqui o mais rápido possível pego a linole pego também o power up é bom a gente pegar as duas coisas ao mesmo tempo e aí agora eu seguro a metralhadora para caso ele me passe para eu poder atirar nele entendeu eu até sei que ele vai me passar brincadeira ele usou um power up em mim ou vai fazer o que vai usar power up em mim eu também uso em você o pior que ele avançou a beça agora que isso gente será que eu vou perder mesmo opa peguei torpedo péssimo esse torpedo ali por sinal já era eu vou perder só está vendo que eu vou perder cadê ele agora caramba tá peguei o atalho ah gente fui eu quem botou aquilo ali na pista vocês lembram da outra volta que eu botei aquilo na pista poxa perdi mas peguei prata né tá valendo deu pra passar pelo menos isso mas poxa eu poderia ter ganhado se eu não tivesse colocado aquilo ali na pista porque na volta passada eu coloquei aquele power up no chão também não tinha como saber né que na segunda volta na outra volta eu ia passar por ali eu pensei que alguém já tinha acionado aquilo lá mas tudo bem tá valendo provavelmente eu vou encerrar um vídeo por aqui já de antemão agradeço a todos o apoio que vocês têm me dado peço sempre pra que vocês venham a deixar o like no vídeo que é muito importante e até o próximo vídeo que eu vou jogar com outro personagem vocês podem esperar que eu vou jogar com outro personagem não sei qual ainda talvez o vídeo ainda saia hoje eu não sei bem o outro vídeo tem dias que vão sair dois tem dias que vão sair um vídeo tem dia que vai sair zero quando eu estiver ocupado editando outra série mas saibam que cada vídeo agora prova que a cada vídeo eu faço com um personagem diferente agora tchau tchau tchau